Nossa, como tá borrado essa porra, velho. Cara, hoje é dia 25 de junho de 2014, agora são 11h25 da noite. Eu saí do trabalho, tô entediado, tem muita coisa que eu gravei, faz desde o final do ano, desde o réveillon, não editei essas porra desses vídeos e tô até agora sem editar. E já estamos na metade do ano, como o tempo tá voando, né? É especialmente por isso que eu fiz aquela música. Porque o tempo tá passando muito rápido. Talvez pela nossa correria, pelo nosso trabalho, por todas essas coisas que muitas das pessoas também estão enfrentando no dia a dia. E de tanto que a gente tá sem tempo, ocupado, todo dia. A mesma rotina, do tipo, muitos, por exemplo, de segunda a sexta só trabalha. Volta pra casa, dorme, acorda e já vai trabalhar. No final de semana, sai com a namorada, sai com os amigos, vai lá se divertir, aproveitar o pouco tempo que tem, né? E daí, volta pra casa novamente, já é domingo. E no domingo a mesma coisa. Pouco tempo, sai, vai lá, pá. Domingo é um dia que normalmente ninguém não costuma sair, né? Fica mais em casa. Mas aí chega segunda-feira, aquele negócio, aquela preguiça que todo mundo tem de segunda-feira. E aí a mesma rotina, segunda até sexta, mesma coisa, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha e fica nisso. Aí nessa rotina o tempo tá voando, voando. E dá aquela impressão que tá passando muito rápido. Talvez esteja passando rápido e a gente não está percebendo ou alguma coisa desse tipo. Não sei te dizer. Os cientistas podem dizer o que está realmente acontecendo pelo avanço tecnológico. Mas enfim, já estamos em junho, metade do ano. E eu não editei porra nenhuma porque tá foda. Devido a também vários problemas, contratempos e é isso aí. E estamos aqui, né? Nessa noite. Botando novamente a mesma rotina. E tá foda pra todo mundo, né? E fique bem claro que você é uma pessoa muito bonita. Você sabe de quem que eu tô falando. Você. Então, enfim, você sabe que é você. Tá ligado? Eu não sei se você ainda tem o computador ou se você ainda pode assistir de alguma forma o YouTube ou acessar a internet através de um laptop ou um computador. O que que eu tô falando, né? Não, mas enfim. Tem muita coisa que eu gravei e tô com, na verdade, preguiça também de editar quando tem tempo. E quando eu tenho tempo, tô fazendo outras coisas que, na verdade, não deveria estar fazendo. Sendo que eu poderia estar editando e eu não tô. E nesse pensamento meio depressivo e, ao mesmo tempo, refletindo sobre o que eu estou fazendo, eu vou tentar editar os eixos numa hora que, na verdade, eu deveria estar dormindo. O que não é o correto. Que eu deveria estar dormindo. E nessa daí, a gente vai levando a vida desse jeito. E nesse meio tempo, eu vou aproveitando pra curtir a vida. E liga o foda-se pra todo mundo que só quer atrasar o nosso lado. E pra quem ainda curte... E eu tô achando muito estranho que essa câmera tá com problema da bateria. Porque a gente carrega ela, não usa praticamente. Mas, de alguma forma, misteriosa, ela começa a gastar. Descarrega. Eu acho que essa câmera está indo pro saco. Ah, faz parte da vida, né? Ah, o que que eu tô falando? Mas, enfim, é isso aí. Entendeu? A gente vai viver na vida desse jeito. Eu espero que todos compreendam. E eu não ligo muito se o tempo tá passando, não. O importante é que todos estejam bem. E que tenham uma boa noite. Porque hoje é uma noite de quarta-feira. Até mais. E até o próximo vídeo. E desculpe pelo atraso. Tchau. Até mais.